Fala galera, bem vindos a mais um episódio da série Eu Que Sei Essa doideira que vocês estão vendo aí, é a minha super criação de vacas E tem tanta vaca ali que elas ficam todas presas ali dentro daquele lugar ali E hoje a gente vai fazer uma carnificina, vamos matar todas elas, ou quase todas Vou deixar uma meia dúzia ali pra procriar de novo E olha ali a ovelhinha ali dentro, que loucura E depois disso a gente vai ver quantos packs de carne que a gente vai recolher com isso E aí pessoal, então aqui vocês podem ver a doida que eu fiz aqui Fiz uma plantação de um trigo enorme, e com esse trigo eu fui alimentando as vacas até elas se multiplicarem bastante Então eu fiz esse circuito aqui de cerca, de cerca em volta de toda minha casa aqui Botei uns portõezinhos aqui pra eu entrar Mas as vacas ficam só por ali e vão até aquele lugar lá atrás, onde eu iniciei a criação Eu tô fazendo isso que é pra conseguir ali aquelas estantes de livros E pra isso eu preciso bastante couro Pra poder fazer encantamentos Desenão eu não consigo voltar lá no Nether e matar aqueles blazes Bom pessoal, eu já tô com o trigo na mão aqui Já tô cheio de fãs aqui me olhando Olha só a boiada que tem aqui Tô me sentindo o rei do gado Naquela novela que tinha Antes de sair matando Eu vou dar uma alimentada nelas aqui Olha que loucura que eu tô cair aqui dentro Do curral das vacas Meu Deus, que canto boi Tô alimentando elas aqui Os trigos ali embaixo estão desaparecendo Nem tô vendo quem é que tá comendo Mas tem que ter alguém remendo eles Estão se multiplicando ali Procriando cada vez mais Sem parar Minha nossa, tô perdido aqui Não sei onde eu tô Meu Deus, tô trancado aqui no meio Peraí que eu quero me ver de longe Olha ali onde eu tô Que loucura, rapaz Quanta vaca Meu Deus, nunca tinha visto isso na minha vida Pior é que elas não tão presas Totalmente presas Elas podem andar por onde elas quiserem Dentro desse terreno aí Só que elas são burras Elas não conseguem sair dali De jeito nenhum Algumas tão conseguindo aqui Mas a maioria fica presa Não consegue se mexer Que loucura Pessoal, vai começar então a matança Vamos ver quantos packs de carne Eu vou conseguir aqui Essas que tão aqui soltas Eu vou deixar viva E vou matar todas que tiverem Dentro do curral Vamos ver se essa espada de diamante A gente aguenta Meu Deus, não tô enxergando nada Não tô enxergando nada Vou ficar aqui até amanhã fazendo isso Minha nossa, que loucura Já fechei um pack de carne E ainda tem muito bicho pra matar Que loucura Meu Deus, as vacas estão todas agitadas Vou esperar elas acalmarem um pouquinho Já fechei um pack de couro Ih, tem um nível bastante a dar com pau Agora sim Vamos descer aqui pra baixo Que vai ficar mais fácil Elas não tem pra onde fugir É muita vaca hein, pessoal Olha só quanta vaca Eu sou o verdadeiro rei do gato Não consigo nem me mexer aqui ainda Eu tenho quase dois packs de couro E ainda não consigo me mexer aqui dentro Muito louco isso O bom é que eu ainda vou ter bastante XP Pra poder fazer um encantamento legal Muita loucura Aqui é o meu matadouro Onde eu tô aqui nesse momento Matando vaca e pegando couro Ah, removiu só Que loucura Não consegui enxergar nada Mas ó, já diminuiu bastante A quantidade de vaca Aqui dentro do matadouro Tô fazendo aqui uma vaquejada Galera Olha só Minecraft Fiz uma criação imensa de vaca E agora já tô quase acabando Aqui nesse quadrado aqui É o matadouro Tô matando até os filhotinhos Não dropa nada Mas vai só por diversão Então pessoal Aqui ó Por mais que eu mate todas as vacas Que tem aqui Eu tenho milhares e milhares Lá por dentro daqueles corredores Olha lá quantas vacas tem lá Então praticamente elas não fazem falta nenhuma As que estão aqui dentro desse lugar Vou dar uma limpada aqui Daqui a pouco Minha nossa Olha quanta carne eu peguei Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito packs de carne de vaca E um, dois, três Quatro packs de carne Não, de couro E mais ou menos um pack de carne de ovelha Isso que eu não peguei nem 30% das vaca Agora vamos botar pra torrar isso aqui Tudo nos fornos E agora pra cumprir o meu objetivo Tenho aqui papel E tenho couro E eu quero O que que eu quero? O que que eu quero? O que que eu quero? Livros Vou pegar o máximo de livro que eu consegui Deu doze aqui Vamos então agora pegar mais papel com essas canas que eu tenho aí embaixo Bastante papel Papel Mais livros, livros O máximo de livros que eu consegui Vou aproveitar toda a cana que eu tenho pra fazer papel E também vou aproveitar tudo que eu tiver aqui pra fazer o máximo de livros possível Consegui quase dois packs de livro Ainda sobrou bastante couro aqui Vou poder fazer mais depois Então agora vamos fazer as estantes Aproveitando que eu já tenho a madeira ali O máximo de estantes que der Deu 21 estantes Ó, já tá bom Ops, quebrei minha cama aqui Vou botar minha cama mais pra cá Bom, depois eu faço um quartinho melhor pra mim Aqui Mas vou deixá-la aqui por enquanto E aqui eu vou fazer a minha sala das estantes Agora vamos quebrar tudo isso aqui E vamos encher de livros Aí vai sair muito mais magias ali Pra eu conseguir fazer os encantamentos Ó, já começou a passar umas letrinhas daqui pra lá Ó Olha só pessoal, essas letrinhas aí são as magias entrando ali Que eu vou poder fazer encantamentos Depois se eu colocar minha espada aqui Né, uma espada zerada E lápis lasulis ali naquele canto Mas não acabou ainda galera O resto não dá pra saber Aqui é o Unbreaking 2 Eficiência 1 Deixa eu ver qual que eu escolho Vou escolher então Apenas que não tem Silk Touch Que daí seria legal né Mas vamos escolher então o Unbreaking 3 Olha só Olha só Eficiência 4 E inquebrável 3 Tá valendo Valendo Vou aproveitar aqui o resto de XP que sobrou ali E vou tentar encantar essa outra picareta aqui Vamos ver o que que acontece Olha só Consegui uma eficiência 4 Fiz boa parte aqui já de um set Dima Mas vamos ver o que que acontece agora no encantamento Vamos colocar primeiro o capacete e o lápis lasulis Olha só Unbreaking 3 Aqua Infinity E Protection 4 Vamos ver a calça agora Fire Protection 4 A gente que eu precisava Precisava Fire Protection em todas na verdade né Pra ir lá no Nether Vamos ver agora nas botas Bom a bota eu não tenho mais XP pra tudo Então vamos ver no 16 Protection 2 Tá bom também Tá valendo agora Então vou ter mais condições de prosseguir em frente aqui na nossa jornada Bom pessoal Queria aí que quem estiver assistindo Direto assim Todos os episódios Deixa um comentário aí Uma mensagem aí nos comentários Que eu vou ler todos os comentários E também vou responder todos os comentários Eu quero saber o seguinte Quem tá assistindo todos os episódios Deixa um comentário aí pra me avisar E outra Quem também estiver assistindo só esse pela primeira vez Deixa também um comentário aí galera Era isso Valeu Obrigado pra quem assistiu Deixa um like aí E se inscreve no meu canal Que é vídeo novo Praticamente todo santo dia Se não for todo santo dia É todo santo a noite Valeu Era isso Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.